Gostei muito dela, em termos de precocidade, em termos de virose também, 100% os pés, não morreu um pé, né? Então, eu achei muito espetacular essa abobrinha aqui. E depois, o crescimento dela, você pode colher um dia, no outro também, é apavorante até o desenvolvimento dela, né? Resistência contra a virose, principalmente, que é um dos vírus piores que tem nas abobrinhas de hoje, é a virose, né? E essa aqui, 100%, os pés sadiosos. Para mim, uma das mais precoces que eu já vi até hoje, né? Desenvolve muito rápido.